É meus amigos, nós tivemos aí nesta semana o anúncio de Mortal Kombat 2, o filme sim, vai acontecer para alegria e também tristeza de muitos aí da comunidade Mortal Kombat com agora o Jeremias como diretor desse filme, rapaz, e o nosso Lil Stan depois desse anúncio, né, nosso querido Lil Stan, porque ele não é meu ele veio a público falando aí, postando algumas coisas relacionadas ao filme e tudo mais, e a gente vai discutir sobre isso daqui e ele acabou soltando o verbo sobre quem ele quer que apareça no filme também, de personagens e eu não estou sozinho para poder discutir sobre isso, pois ele está de volta aqui comigo, meus amigos E aí, manos, hoje Alanios criando expectativa Esse negócio de criar expectativa é perigoso, mas não tem como, né, velho? Só um pouquinho, só aquele salzinho, né, aquele meme do cara jogando salzinho assim É, exatamente, a gente tem aí uma troca de roteirista, nenhum sinal de diretor Então, se a gente levar em consideração que os problemas do primeiro filme foram direção e roteiro Rapaz, aparentemente a gente tem mais ouvido o problema, entendeu? Então não dá para deixar para lá, né, não dá para ver e ficar apático, entendeu? Falar, ah, vai ser a mesma merda, vai ficar tudo igual Pois é, cara A gente está vendo que os caras estão se mexendo, pode ser que tenha budget A gente está cavucando aqui na internet, pessoal, desde que foi anunciado esse filme aqui E a gente achou algumas coisas bem interessantes que vocês vão ver nos próximos vídeos aí que a gente for fazer Mas hoje nós vamos discutir aqui uma postagem do Luiz, entendeu? Do Luiz Tan, no caso, né, o Luiz Kang, não, que vocês conhecem Onde ele falou um pouquinho ali, tipo, perguntou o que a gente quer ver Passou personagens que ele quer que apareçam no filme e tudo mais E antes de eu mudar a tela aqui, já deixa o seu likezinho, se inscreve no canal Ativa o sininho para não perder a notificação nos próximos vídeos Você sabe no esquema aí já, né, a regra do YouTube Se não ativarem, vocês não recebem os vídeos Então, deixa eu trocar a nossa tela aqui, Alain Para a gente poder ver essa postagem do Luiz Tan E a gente começar a conversar um pouquinho a respeito disso Deixa eu só fazer um comentário aqui antes Você sabe que Tan é, geralmente, pele bronzeada, né? Nossa, Alain É o Luiz bronzeadinho Nossa, apelidos surgindo aqui no negócio É isso aí, ó Estamos aqui com o Luiz bronzeadinho, então Todos de sangue Nos bastidores do primeiro filme Onde ele coloca aqui, né, mano Depois que foi anunciado Mortal Kombat 2, o filme e tal Round 2 O que vocês gostariam de ver? E antes de ir para o post onde ele fala Quem ele gostaria de ver, que são os lutadores Comentando um pouquinho sobre isso daqui, né, Alain O que a gente gostaria de ver nesse filme O bendito torneio de artes marciais Pelo amor de Jesus Cristo, né, Alain É, olha só A ideia do primeiro filme, do Shang Tsung Querendo impedir o torneio Pera, 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 pera Vírgula, não, 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 pera Tá errado Do Alanius querer impedir o torneio Eu tento disfarçar, mas se não, deixa Deixa eu mudar, vai A ideia da minha galera Vou fazer um meia-culpa A ideia da minha galera Querer impedir o torneio no primeiro filme É ruim Cara, ela não é ruim Se ela estiver acompanhada do torneio depois É, ela sozinha não funciona Então, é de se supor que Aquele roteiro e tudo mais Ele, né, primeiro que ele foi criado Para não criar competição com O filme de 95, né Mas o segundo ponto é que Ele foi criado para Dar abertura para um Possível torneio depois Porque não dá para falar Que aconteceu o Mortal Kombat Não foi o que aconteceu Não teve torneio Então a gente precisaria De um torneio agora Não dá para pular direto Para a invasão do Shao Kahn Sem torneio Eu acho que isso daí Ia ser o Mortal Kombat Armageddon 2, né E o Jeremias não tem cara De quem vai repetir esse erro Entendeu? Para quem não está entendendo Viu, galera O Jeremias que a gente está brincando Aqui agora É o Jeremy Slater Que é o novo escritor do filme E já foi apelidado aqui também Não tem como, mano Não tem como Esses caras tudo ganham apelido Entendam Quando a gente fala Jeremias É o novo escritor do filme Antes O Greg Russo Que era o antigo escritor, né Assim como o Simon McCoy De o diretor Eles tinham uma visão de Querer introduzir para a gente O universo de Mortal Kombat Os personagens Para a gente poder conhecer Tintim por tintim Aquela história ali Para depois eles virem Com o torneio Que era uma coisa Que eles queriam abordar E dar um foco Sem eles precisarem Contar histórias para nós A ideia foi interessante Realmente foi bacana Só que ela foi muito mal executada Como a gente já comentou Várias vezes aqui Justamente por isso Nós acreditamos Que o nosso querido Greg Russo Não está mais entre nós Como escritor Do próximo filme De Mortal Kombat E aí o Jeremias Tomou o lugar dele E aí com relação aqui Um pouco mais Ao que o Leo Sten comenta De o que queremos ver Além dessa questão Do torneio Que a gente acabou De comentar Uma participação ali Do Johnny Cage Que é o cara Que eles mostraram No final do filme ali Que vai estar E eles comentaram No ano passado Que eles estavam Preparando algo grande Para o personagem Entendeu E que ele seria Uma figura central Do filme Então isso é algo Que a gente espera ver Realmente do Johnny Cage Porque ele deve Sei lá Acredito eu Pegar o protagonismo Que foi do Cole Young Nesse primeiro filme Eu acredito Vou revelar aqui Um segredo Que apareceu No nosso grupo de subs E já conversando Com a galera ali Fazendo um brainstorm Do porquê Que o Cole Young Não deveria ficar no filme Só que eu acredito Que seria um desperdício De ator Porque o Leo Sten Luta pra caramba E tudo mais Eu acho que Seria interessante A gente ver ele Com mais espaço Para mostrar O que ele sabe fazer Nas cenas de luta E tudo mais Então Me ocorreu Que eles poderiam fazer Uma parada Estilo Tango e Cash Os novinhos não conhecem Vão ter que assistir No HBO Max Mais tarde E aí Seria no caso ali Uma dupla Entendeu Onde o Cole Young E o Johnny Cage Iam atuar na dupla Um mais sério Outro mais piadista Naturalmente que o Johnny Cage Acaba roubando a cena E aí Você tem Você começa a ver O Johnny Cage Salvando o filme A partir daí Em seguida A gente daria um jeito De eliminar O Cole Young E fazer o bicho Virar o Hermec Sabe Alguma coisa nesse sentido Assim Aproveita o corpo Joga um monte de alma Ali dentro Eu faço isso Sem problema nenhum Só colocar no lugar certo Ali Que o resto a gente resolve O Soul Chamber Tá aí pra isso E tá fácil Deixa o cara lutando lá Entendeu Como o Ninja Vermelho Que a gente tanto gosta E tá resolvido o problema A gente não precisaria Do personagem Durando o filme inteiro ali Sabe Dá uma morte heróica Pra ele Reutiliza o ator E tá suave É É uma das coisas Que a gente tava discutindo Realmente no nosso grupo de subs E que encaixa com isso aqui Que o Liu e o Stenpeão Todos a gente querer ver E tal Mano Infelizmente O Cole Young Como a gente disse Na nossa análise Lá do Mortal Kombat 2021 Ele realmente Foi desnecessário Não precisava Desse personagem ali Não precisava Atrelar ele com o Scorpion Eles poderiam ter feito Essa abordagem totalmente diferente Mas Quiseram colocar Tá aí Não tem como E aí no Mortal Kombat 2 Quando viesse e tal Com uma nova abordagem Uma nova visão A gente tava falando Sobre a possibilidade Deles matarem o Cole Entendeu E isso seria Uma ideia Até mesmo Pra poder inflamar O ódio do Scorpion Porque seria Um descendente Do Shirai Ryu Que tá vivo E acaba sendo morto Vai saber aí Talvez por algum Lin Kuei Algo do gênero E aí o Scorpion Vai e volta Porque no final do filme ali Pelo que eu me lembro Ele fala alguma coisa Tipo Ah a linhagem Do Shirai Ryu Agora está em você Carregue a bem Nosso nome O Tanan Não sei o que E aí ele vai embora Vai viver feliz pra sempre Do lado do Quan Chi Na The Realm Isso seria uma forma Do Scorpion voltar Porque poxa A partir dali Ele não tem mais Nenhuma motivação É como se o Cole Yang É como tá Não tô dizendo Que vai ser assim É como se o Cole Yang Fosse pegar Às vezes ali Do clã E o Scorpion Não precisasse mais Ter uma participação Mas a gente sabe Que precisa E isso seria Incentivo suficiente Pra ele poder voltar E aí a gente teria ali O Noob Saibot Matando o Cole Yang E aí leva lá Na Soul Chamber Eu faço o esquema lá Devolvo o Lil Stan Que o ator é legal A gente não gosta do personagem Mas não tem nada contra o ator E aí ele vai lá E continua trabalhando Ganhando a grana dele Fazendo um personagem legal Que faz sentido Na trilogia Resolvido o problema Pode anotar Manda lá Pro Todd Garner aí Pro Jeremias Pra eles passarem A nossa parte aí Da grana Porque a gente salvou o filme A gente acabou de salvar O filme pra eles É o que eu acredito Pois é cara É complicado meus amigos É muita coisa Que a gente quer Que eles façam de diferente Que a gente vai comentar Em outros vídeos também Porque a gente tem Uma abordagem nossa Pra poder trazer Em termos de personagens Que a gente quer que apareça E falando em personagens Nosso querido Luiz Também Ele veio a público Depois no seu Twitter Falando Quem que ele quer Ver Aparecendo neste filme Do Mortal Kombat Ele colocou aqui No perfil dele Ele quer Kitana Ele quer Smoke E um pouco mais abaixo Aqui Obviamente Ele falou que ele quer Ver Noob Saibot Aparecendo no próximo filme Kitana É uma personagem Que realmente Precisa aparecer Já que nós temos Milena ali na história Ela deve retornar Ela tá com o Rom Na barriga Mas tem clone Tudo bem Dá pra substituir de boa E a Kitana Ela realmente precisa Aparecer Ela deve tá do lado Do Shao Kahn De alguma forma Eu acho que ela vai ter Uma participação Nessa próxima história Assim por conta Até mesmo do torneio Smoke Eu acho que seria Foda demais Eles introduzi-lo Ali agora Principalmente porque Eles devem trazer Qualiang Então Qualiang Junto com o Smoke Combina A gente sabe muito bem Nas histórias Os dois são muito amigos Então acho que A participação do Smoke É bem possível E o Noob Acho que não precisa nem falar O Scorpion Deu uma baforada No Bihan Lá no final E sentiu Com a carniça Tipo assim Meu Deus do céu Virou churrasco Ali mesmo É só colocar a roupa Entendeu Já tá sudo Já tá feito Exatamente Então o Joe Taslin Ele provavelmente Irá retornar sim Como Noob Até porque O ator Ele tem encontrado Para uns 30 filmes ainda De Mortal Kombat Que ele fez Sacou Então A gente pode esperar Assim um retorno Do Joe Taslin Que puxa Caraca A gente não precisa nem comentar O Bihan O Sub-Zero dele Foi o melhor personagem Do filme Um dos melhores Personagens do filme Para nós E ele como Noob Saibut agora Que vai ser bem mais Dark Nossa senhora Irmão Vai ser da hora E eu ainda digo mais Smoke chama Kway Liang Certo? Que os dois são brody Concorda comigo Ou discorda de amigo Já que Smoke Chama Kway Liang Então entraria Em cena O outro retcon Que a gente falou No grupo do Sub Que só quem tá lá Vai ficar sabendo Porque a gente não vai contar Né? Se você quiser Assinar o canal Aqui no seu aqui Você entra lá E você fica sabendo Da história Que eu te conto lá Do contrário O pessoal que tá lá Já sabe Do outro retcon Que a gente criou Lá dentro Eu acredito Que Smoke Chama Kway Liang E isso é uma coisa Super interessante Interessante pra caramba Se você quer fazer parte Desse grupo dos subs Já vou mandar Aqui a real É só você se tornar Membro do canal Tem um botãozinho De membro aqui embaixo Se você se tornando membro Você vai ter acesso Ao nosso grupo de subs Pra você trocar uma ideia Mais próxima com a gente E a gente discutir Com a galera Que já tá lá dentro Mais sobre o filme De Mortal Kombat Também Meus amigos Mesmo que tenham falecido Aí no primeiro filme E isso vai ficar Pra um outro vídeo Né meu querido Aladio Exatamente Coisas pra gente discutir Mais pra frente aí Que tem muito pano Pra manga né Agora que começou Aí galera Aguenta nós Aguenta nós Meus amigos Porque Abriram a porteira Pro Meia Lua Sacou? Exatamente Com esse anúncio aí Com coisas que eles estão Comentando aí Pela internet afora Não foi só o Lil Stent Teve mais gente Comentando coisas aí Então esperem Muitos vídeos De Mortal Kombat Aqui no canal Do jeito que vocês gostam E ó Reforço a ideia Que o Caio colocou Lá no começo Né Você gostou Assistiu o vídeo Até agora aqui Você né Não deixou o like ainda Não se inscrito Tal Já faz a tua Entendeu Porque a gente vai se esforçar Pra sempre chegar primeiro Trazer as teorias Mais divertidas aqui E trazer tudo Em primeira mão vocês Exatamente Meus amigos Então já aproveita aí Pra poder deixar nos comentários O que vocês acharam Dessas postagens do Lil Stent O que você Querido inscrito aí Mesmo você Que está chateado E achou o primeiro filme Lixão O que vocês querem ver No Mortal Kombat 2 Entendeu O que vocês acham Que pode até arrumar Esse filme E sobre esses personagens Que o Lil Stent comentou Vocês vão gostar De vê-los aparecendo Tenho certeza Que pra muitos sim E vocês acham Que isso daqui Pode ser um indicativo Do que o Lil Stent Sabe que eles irão aparecer Mas ele está jogando ali Tipo a boa Pra gente Deixa aqui embaixo Nos comentários Suas opiniões A gente vai adorar ver E não se esqueçam Novamente de deixar O seu likezinho Se inscrever no canal E ativar o sininho Pra não perder a notificação Dos próximos vídeos Galera Vamos ficando por aqui Um beijo Pra todos vocês aí E até mais Depois Vamos